Nosso quadro Saúde com o tema Outubro Rosa, em novo formato, nosso formato de podcast que está disponível no nosso canal do YouTube, lá você pode ver quantas vezes você quiser e aqui pra TV a gente traz os melhores momentos dessa entrevista sensacional que a gente está com o doutor Bruno Filardi, oncologista e oncogeneticista e que vai falar desse tema tão importante. Outubro Rosa, pra gente falar aqui da prevenção ao câncer de mama. O câncer de mama é o câncer mais prevalente, mais frequente entre as mulheres e o câncer hoje em países desenvolvidos já é a principal causa de mortalidade. A OMS já chamava atenção pra esse problema de que o câncer seria a maior causa de mortes nos países desenvolvidos e conforme a população vai envelhecendo, o perfil demográfico da população vai mudando, o câncer se transforma na doença mais importante em termos de saúde pública. E o Outubro Rosa foi a primeira campanha que eu me lembro que trouxe a luz para esse problema. E a campanha do Outubro Rosa é justamente a campanha de alerta pra prevenção, porque o câncer de mama, por exemplo, se ele for detectado de forma precoce, faz diferença? Faz muita diferença. Há programas de screening universais, ou seja, se eu não pré-selecionar a população, então, todas as mulheres, a partir dos 50 anos, ou 40, individualizando a indicação, mas a partir dos 50 anos de idade, se eu fizer mamografia, pelo menos a cada 2 anos nesse grupo de pessoas, ou seja, toda mulher a partir dos 50 anos vai fazer mamografia de 2 em 2 anos até a idade de 75 anos. Se eu fizer isso, eu reduzo a mortalidade desse grupo de mulheres. Então, essa é a prova de que o tratamento precoce, você descobrir o câncer antes da manifestação clínica, salva vidas. Hoje, o conhecimento já se avançou de tal forma que você consegue prever com dados apenas familiares e pessoais, sem nenhum exame. Depois a gente vai falar da parte genética, né? Nossa, eu quero muito falar da parte genética. Mas antes de entrar na parte genética, existem modelos de estimativa de risco de câncer. Então, a gente considera que uma média populacional 15% mais ou menos das mulheres, 15, 20% das mulheres, tem chance de ter câncer ao longo da vida. Uma população que chegaria até uns 80 anos, 80 e poucos anos, certo? Então, é bastante alta a chance de uma mulher ter câncer de mama ao longo da vida. Será que no decorrer do ano as mulheres realmente fazem esses autoexames, né? Então, na verdade, a senhora que ela está tomando banho, a gente recomenda para... Óbvio que isso não vai substituir uma visita ao médico. Então, uma vez por ano, a mulher, a partir dos 40 anos, procura um mastologista, procura um ginecologista, um profissional da área para fazer esse segmento e ser informada sobre os riscos, os benefícios de começar o screening, né? E aí, nessa consulta, o profissional vai fazer a palpação adequada da mama dela, porque não é algo trivial, entendeu? Você tem que palpar a axila para ver linfonodo, você tem que palpar bem o parênquima, tem técnica para isso. Então, o autoexame, ele não visa substituir, mas ele visa chamar a atenção para a mulher estar sempre ligada, entendeu? Na hora do banho, na hora que ela vai ensabuar a região, ela palpa. Porque, mas muitas vezes, muitos casos de câncer que eu já vi, em mulheres mais... De todas as idades, mas principalmente mais novas, vieram e falaram, ó, estava tomando banho e senti um nódulo. É? Que legal. Isso é relativamente frequente. Quando tem uma sorte, entre aspas, desse nódulo ser mais superficial ou a mama ser menor, mais fácil de palpar, entendeu? Entendi. Então, isso acontece. E dentro da clínica, doutor, a maioria das mulheres que apresentam câncer de mama, elas estão entre qual idade? O pico, né, vamos colocar, é próximo dos 60 anos na população geral. Ah, é? Então, são mulheres mais... 50, 60 anos na população, no geral. As mulheres com predisposição hereditária costumam ter câncer em idades mais precoces. Entendi. Por isso que, por exemplo, há uma recomendação em todos os principais protocolos internacionais da mulher que teve câncer de mama antes dos 50 anos, ela deve, obrigatoriamente, procurar um aconselhamento genético e fazer um teste genético, porque ela pode ser portadora, pode ter dado uma variante, ou seja, uma mutação em genes que causa um aumento de risco dela ter câncer, entendeu? Entendeu?